O meu visionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta buscando a canção Com minha viola do tempo Meus versos são feios pro mundo cantar A luta de um velho talento Menino por dentro sem nunca dançar A luta de um velho talento Menino por dentro sem nunca dançar A luta de um velho talento A luta de um velho talento Se não chover, amanhã se não chover, o Cassino Serrano tem happy hour com os mansolérios e convidados importantíssimos. Eu, por exemplo. Convidados importantíssimos, eu gostei. Participações maravilhosamente especiais. Mas eu achei aqui o negócio de Zé Ramalho, não sei se eu vou ser contador, será que eu consigo? Zé Ramalho É aquela que fere É aquela que fere É aquela que fere E virá mais tranquila É aquela que fere Esquecendo os momentos É aquela que fere 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 Pô, faltou a dança do semáforo Aí, que faltou a dança do semáforo É aquela que fere